Sexta-feira, 13 de setembro, confira agora o horóscopo do dia para todos os signos. Veja o vídeo completo acompanhando o seu signo solar, lunar e ascendente. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para receber nossos vídeos diariamente. Ares. Hoje, suas ambições no trabalho podem render bons frutos, mas cuidado para não se sobrecarregar. Nas relações, o dia favorece a reconciliação, se algo estiver fora de sintonia. Mantenha-se atento aos detalhes e evite tomar decisões impulsivas. A sexta-feira, 13, pode ser o dia perfeito para transformar pequenos desafios em oportunidades. Números de sorte. 9, 17, 22. Cor do dia. Branco. Bicho do dia. Peru. Touro. No amor, a estabilidade será a palavra-chave. Se está em um relacionamento, use a energia do dia para fortalecer laços. No trabalho, evite confrontos. A diplomacia será a sua aliada. A sexta-feira, 13, pode trazer surpresas agradáveis se você se abrir para o novo. Números de sorte. 3, 14, 29. Cor do dia. Vinho. Bicho do dia. Pavão. Gêmeos. O dia pede flexibilidade e adaptação. No trabalho, esteja preparado para mudanças de planos. Nas relações, sua habilidade de comunicação será essencial para evitar mal-entendidos. Use a energia desta sexta-feira, 13, para resolver pendências e trazer leveza ao seu dia. Números de sorte. 7, 13, 30. Cor do dia. Preto. Bicho do dia. Elefante. Câncer. Sua intuição estará afiada, especialmente nas questões de trabalho. Aproveite para ouvir seu instinto antes de tomar decisões importantes. No amor, é um bom dia para abrir o coração e expressar sentimentos. A sexta-feira, 13, convida você a cuidar mais de si mesmo. Números de sorte. 11, 25, 33. Cor do dia. Verde. Bicho do dia. Leão. Leão. No trabalho, você pode se destacar hoje, mas cuidado com o excesso de confiança. Nas relações, seja mais flexível e evite brigas desnecessárias. Esta sexta-feira, 13, traz uma energia propícia para redefinir prioridades e focar no que realmente importa. Números de sorte. 2, 16, 24. Cor do dia. Violeta. Bicho do dia. Borboleta. Virgem. A organização será sua aliada hoje, especialmente no trabalho. Use a energia da sexta-feira, 13, para finalizar projetos que estão pendentes. Nas relações, tenha paciência e procure entender o ponto de vista do outro. Pequenos gestos podem fazer a diferença. Números de sorte. 8, 21, 27. Cor do dia. Roxo. Bicho do dia. Cachorro. Libra. É um bom dia para harmonizar as relações e buscar acordos. No trabalho, as parcerias serão fundamentais para o sucesso. A energia desta sexta-feira, 13, favorece o equilíbrio. Não deixe que o estresse domine. Cuide do seu bem-estar emocional. Números de sorte. 10, 19, 28. Cor do dia. Verde escuro. Bicho do dia. Touro. Escorpião. Hoje, sua intensidade pode ser um trunfo ou um desafio, dependendo de como for canalizada. No trabalho, mantenha o foco e evite se envolver em conflitos. Nas relações, a sexta-feira, 13, traz uma atmosfera misteriosa. Perfeita para aprofundar conexões. Números de sorte. 12, 20, 31. Cor do dia. Marrom. Bicho do dia. Veado. Sagitário. No trabalho, o dia é favorável para expandir horizontes e explorar novas oportunidades. Nas relações, mantenha o otimismo, mas também seja realista. A sexta-feira, 13, pode surpreender com situações inusitadas. Então, mantenha-se flexível e aberto às possibilidades. Números de sorte. 4, 18, 32. Cor do dia. Vermelho. Bicho do dia. Camelo. Capricórnio. Hoje, a disciplina será crucial para alcançar seus objetivos. No trabalho, priorize tarefas importantes e evite dispersões. Nas relações, a sexta-feira, 13, sugere que você tire um tempo para refletir sobre suas prioridades e fortalecer vínculos. Números de sorte. 6, 15, 26. Cor do dia. Cinza. Bicho do dia. Cobra. Aquário. A inovação será a chave para resolver problemas no trabalho hoje. Nas relações, a sexta-feira, 13, traz uma energia leve. Ideal para quebrar a rotina e trazer algo novo para o seu dia. Evite a teimosia e esteja aberto a mudanças. Números de sorte. 5, 23, 34. Cor do dia. Dourado. Bicho do dia. Tigre. Peixes. Sua sensibilidade estará em alta hoje tanto no trabalho quanto nas relações. Use a intuição para tomar decisões e não deixe que o medo atrapalhe. A sexta-feira, 13, pode ser um ótimo dia para reconectar-se com sua espiritualidade e buscar paz interior. Números de sorte. 1, 22, 35. Cor do dia. Azul claro. Bicho do dia. Urso. Gostou das previsões? Então deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Aproveita e dá uma conferida no vídeo da recomendação, pois eu tenho certeza que você vai gostar. Eu te desejo um dia maravilhoso, repleto de saúde, paz, alegria e boa sorte. Até mais. Tchau.